Pensa numa receita que fica elegante. Ela é feita com a coxa da asa do frango, com uma camada fina de creme e aquela casquinha crocante que a gente ama! Eu tenho aqui 600 gramas de drumete, que é essa coxinha da asa. E eu vou preparar pra gente deixar o ossinho de fora. A gente vai, basicamente, querer mostrar o ossinho e deixar a carne aqui intacta. Portanto, é só tirar essa pelinha aqui e o excesso de gordura também. Eu vou cortar essa cartilagem com a faca, mas lembra de fazer só com a pontinha, senão você vai estragar a faca. Nesse ponto aqui, olha, a gente começa a dar essa raspadinha. Olha só, só quis te mostrar como limpar aqui o ossinho, mas dos outros eu já fiz e a gente pode colocar tudo na panela com água. A quantidade de água é importante, e aqui tem um litro e meio, porque depois o caldinho que se forma, a gente vai usar no preparo da massa. E pra formar esse caldinho, além do frango, a gente vai precisar de um buque garni, que basicamente é salsinha e folha de salsão amarrados. Pode colocar. Vai também meia cebola cravejada. É uma cebola que a gente junta o louro com dois cravinhos. Maravilha. Uma cenoura descascada, só cortar em pedaços. Um talo de salsão, também em pedaços. E um dente de alho. Então, basicamente, aqui, só pra terminar, pode ligar o fogo alto. E vai uma colher de chá de sal, nivelada à medida. e uma colher de chá de páprica doce. Só pros sabores aqui se combinarem melhor, pode dar uma misturadela. Quando começar a ferver, com a tampa aberta, pode baixar o fogo pra médio e deixar cozinhar por 25 minutos. 25 minutos depois, a gente tem que reservar o caldo e as coxinhas ficam exatamente assim. Enquanto elas dão uma super amornada, a gente pode preparar o creme. Afinal, essa é uma coxinha creme que vai ficar super delicada. Não vai ser aquela coisa brutamontes. Quem tem essa memória afetiva com coxa creme como eu vai gostar dessa receita. Aqui eu tenho 25 gramas de manteiga, que eu já vou passar aqui pra essa panelinha. A gente vai preparar como se fosse um creme de confeiteiro, só que salgado. Vai ser um creme, assim, não é um bechamel, não. Não é um molho branco. É um creme mesmo. Derreteu a manteiga. Vai a farinha. São 5 colheres de sopa. Mexe, 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 mexe. É sequinho mesmo. Coisa de um minutinho. Vai o caldo. Pode pôr de uma vez. 3 quartos de xícara. E o leite. Pouquinho, só 1 terço de xícara. E agora a gente tem que mexer bem pra desfazer esses gruminhos que se formaram e engrossar bastante esse creminho aqui. Ele engrossa rápido, eu vou até desligar o fogo, porque eu preciso temperar com noz moscada. Então deixa eu colocar aqui um tanto. Tá ótimo. Com sal. E quem quiser pode colocar. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vamos seguir nesse mexe, mexe aqui. Bem rapidinho. Tá um pouco líquido ainda. Eu quero deixar um pouquinho mais grosso. E agora, quase que sem parar de mexer, ó. Você coloca uma gema. A clara a gente vai usar depois pra empanar as coxinhas. E vai bem rapidinho aqui pra não dar aquele aspecto talhado. E está o quê? Excelente! Deixa eu transferir pra cá. Lindo esse creme, né? Parece mesmo um creme de confeiteiro. Só que é salgado. Já vou trazer as coxinhas pra cá. E agora, olha só. Cada uma das coxinhas, com o creme ainda quente, a gente mergulha aqui. Dá uma boa mergulhada. Lambuza mesmo. Que esse recheio aqui é que vai fazer toda a diferença. E já vou colocar aqui. Olha, pode tirar um pouco do excesso do creme, mas você quer uma coxa creme, cremosa. Então, deixa um bom tanto aqui. Quanto mais em pezinha você conseguir deixar, melhor. Entendeu, né? Então, esse é aquele momento do programa que eu digo... E sobe som! Agora, esse creminho precisa firmar na geladeira por uns cinco minutinhos. Olha como fica bem firme, porque a gente precisa passar na clara de ovo. Vamos dar uma empanada aqui. Não precisa pôr água na clara nessa receita, tá? E aí, a gente vai empanar aqui na farinha de rosca. Só que eu já vou fazer aqui três de uma vez. Pra gente dar uma adiantada no processo, né? Bom, aqui pode dar essa empanada. A gente não vai empanar duas vezes. Uma só. Já temos creme, já temos frango. Uma só vai ser suficiente. De preferência, farinha de rosca feita em casa. Só porque ela fica um pouquinho mais grossa e, portanto, mais croque. E aí, meu amigo, minha amiga, partimos pro abraço. Vamos lá? Já falei, mas não custa repetir. Óleo quente. A gente leva o alimento na escumadeira e tira na escumadeira. Lembrando que, quando ela entrar em contato com o óleo, ela vai aquecer também. Então, não encosta os dedinhos na escumadeira, tá? Foi, Brasil. Vai, coxa creme. Brilha. Brilha. Que esse Cozinha Prática é seu. Vamos ver aqui. Ah, tá bonito, hein? Só mais um pouquinho. Agora sim. Tá linda. Deixa eu passar pra cá. Mais uma. Já vou desligar aqui o óleo. O dia foi produtivo, foi divertido. Muitas ideias pra gente arejar os nossos conceitos sobre coxinha. Esse salgadinho tão emblemático da cozinha brasileira, que tem suas origens em Portugal. Mas virou comida de aniversário, de boteco, não é? Hum, com uma pimentinha aqui, hein? Ou o molho de pimenta, ou a geleia de pimenta. Muitas ideias. Muitas ideias. Muitas ideias. Muitas ideias. Obrigado.